Acreditar é o melhor remédio para se mudar Esse momento acredite vai passar Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico no leite Também ganhou o capataz Viagem muitos dias Pra chegar em outro rio Aonde passamos a noite No mar pesado divino O remédio musical é um presente pra nós da nefrologia Toda quarta-feira quando o grupo vem tocar e cantar As crianças ficam muito felizes Na verdade elas ficam ansiosas Antes que o Alan e o grupo do remédio musical cheguem Elas ficam ansiosas por esse momento de alegria A coisa mais interessante do remédio musical é o efeito que ele tem Sobre a parte emocional do paciente com a doença crônica O lado emocional da doença é o lado onde o remédio farmacológico não chega E o remédio musical consegue um efeito surpreendente Sobre as questões emocionais, sentimentais, sociais Das crianças com doença crônica, das crianças em hemodiálise, diálise peritonial Foi bom demais, sempre deveria ter Porque isso anima a gente Faz bem pra gente Olha, eu tô emocionada demais Não sei nem como falar Palavras são poucas Pra dizer o tanto que eu estou emocionada Ao mesmo tempo, tô muito feliz Trouxe uma paz enorme pra mim Eu precisava Como todos nós precisamos Essas músicas que nós ouvimos aqui hoje Foi ótimo Trouxe muita coisa boa pra gente Muita paz, muita alegria Deveria ser sempre assim A gente ficar mais presente A gente ficar sentindo o contato um do outro A gente precisa A gente não vive só Foi ótimo Muito obrigada